Música Já não sei pra onde ir E a saudade dói Quando eu lembro de você E a saudade dói Quando eu lembro de você Música Overseas Overseas A saudade dói A saudade dói Overseas A saudade dói A saudade dói E a saudade dói Quando eu lembro de você E a saudade dói Quando eu lembro de você Música Vejo tudo em preto e branco Nada tem mais gosto Sinto falta de você Música Música Música